Gleice Rocha, obrigado Gleice Rocha. Regina, como foi dublar a Alejandra Garcia? Bezos. A Alejandra é uma atriz que eu tenho um carinho muito especial. Meu primeiro trabalho com ela foi na O Que a Vida Me Roubou, em 2017. Depois eu dublei A Desalmada e Vencer o Desamor. É, uma querida. E essa novela, Do Que a Vida Me Roubou, ela tinha quase 200 capítulos. E a Alejandra interpreta uma moça que fica cega, porque o marido faz tudo com ela, acaba com ela. É uma desgraça só. Então, é choro e desgraça a novela inteira. É um drama mexicano. Mas, assim, é uma atriz maravilhosa. Ela fez da metade, talvez, da novela até o fim. Ela interpreta uma cega e ela faz. Ela era novinha, ela tinha 20 e pouquinhos anos e ela interpretou muito bem. E é aquilo que vocês falam. Eu me sinto muito confortável dublando. Ela podia ficar com o demolidor, que ele é cego e faz um bel chajal. Então, fico muito confortável dublando ela. Eu tenho uma alegria. Quando chega um papel com a Alejandra, eu fico muito feliz. Você acha que cola bem ali, você acha que fica natural? Inclusive, eu tenho ela no meu Instagram, ela já me mandou mensagem. É mesmo? Muito feliz. Ah, que legal. Ela gosta de dança. É mesmo? Ah, que legal, cara. Eu acho tão legal isso, quando a gente consegue falar com o ator. Na interpretação dessa atriz, realmente foi muito boa. Ela deu um show. As cenas dela eram incríveis. Teve dias, assim, que eu chorava junto com ela, porque era muito drama. Caramba. Foi na Hillsound. As três que eu fiz foram na Hillsound. Quem era? Isis, não, né? A primeira, Márcia Morelli. Márcia Morelli. As outras duas foram bem divididas. Essas novelas têm muitos capítulos. Começa, tem três diretores. Comecei agora a fazer um negócio desse também, que é assim, cada semana é um diretor. Mas assim, gosto muito, muito mesmo de dublá-lo. É, que legal. As cenas eram bem emocionantes mesmo, tudo que ela passou aí na história. A novela é muito boa. E você aprende muito, né, fazendo uma novela. É que você tem tempo, né, pra entrar ali, pra conhecer a atriz, o ator, né? E ela é uma protagonista, né? Então é legal também, porque tem muito loop, muita participação. E novela mexicana tem uma coisa, né, que a gente fala muito, né? Não tem um loop que você fala assim, oi, não, tudo bem? Não é, oi, tudo bem como você tá? Não sei o que, foi bom estar aqui com você, não sei o que lá. Aí alguém fala, é, não sei o que. É, não, pois inclusive, não sei o que, blá, blá, blá. E são cenas extensas mesmo, né? Não, e é aquilo, eu vejo cenas dos primeiros capítulos, aí eu falo assim, poxa, hoje eu já dublaria diferente, entendeu? Você, ao longo da novela, você vai amadurecendo também, né? É. Eu já vejo um monte de coisa que eu teria feito diferente, né? Uhum, uhum. Isso aí. E legal, porque essa é uma atriz que provavelmente, quando você dublou ela? 2017, aí, esse ano agora, em 2020, já dublei duas. Duas com ela também? Com ela. Ah, que legal. É, porque provavelmente uma atriz dessa, ela vai, você vai acompanhar ela aí por muitos anos ainda, né? É, porque provavelmente uma atriz dessa, ela vai acompanhar ela aí por muitos anos ainda, né?